Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Reforçar as ações de compra de produtos da agricultura familiar pelo governo federal. Esta é uma meta para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Veja na reportagem de Mara Kenup. No cardápio do restaurante do Ministério da Defesa, frutas, verduras e legumes fresquinhos que vêm direto do produtor. Desde o ano passado, o restaurante faz parte do programa de aquisição de alimentos. O PAA garante mercado para a produção dos agricultores familiares e ajuda na regulação do preço. Até agora foram investidos no PAA 41 milhões e meio de reais em todo o país. Mas esse volume vai aumentar. É que o governo federal acaba de reforçar as ações para facilitar ainda mais a compra dos produtos da agricultura familiar pelas instituições federais. As estratégias foram apresentadas em um encontro realizado em Brasília, com a presença do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Agentes públicos, agricultores familiares e representantes de cooperativas também participaram. Vim expor aqui o café, que é das famílias cooperadas, e a nossa intenção é expor os nossos produtos. Hoje a gente atende o mercado institucional, para o MDS, para o MDA, e hoje a gente quer apresentar o nosso produto também para as Forças Armadas. A ideia é elevar o volume de compras para 200 milhões de reais até o final do ano. Para isso, foi lançado um novo portal na internet. Tudo para facilitar as negociações de quem quer comprar com aquele que quer vender. Já o Ministério da Defesa anunciou uma chamada pública no valor de 16 milhões de reais para a compra de quase 3 toneladas de alimentos. A nossa alimentação para os militares hoje inclui naquela área de despesas obrigatórias. Então o nosso pessoal tem as três refeições diárias, então é um consumo grande de alimentos. Detalhe, alimento de alta qualidade, com a logística facilitada, fresco naquele alimento que vem empacotado de áreas distantes. Um agricultor familiar pode vender até 20 mil reais por ano para cada instituição. Já as cooperativas ou associações, o limite é de 6 milhões de reais por ano. As novas medidas abrem um mercado potencial de 2 bilhões e 700 milhões de reais em compras. Todos ganham porque o produto chega de uma maneira mais rápida, é uma entrega direta. O produto chega com preço menor, é 20% em média menor do que o preço do comércio. E a qualidade dos produtos é muito boa. O próprio exército está reconhecendo isso. Então eu acredito que todo mundo ganha. O agricultor ganha, mas também ganha as Forças Armadas, ganha o Brasil. Mais de 33 bilhões de reais já foram contratados pelos produtores rurais para financiar a safra. Isso representa 18% dos 184 bilhões de reais programados. Os valores para comercialização e investimentos foram os que mais cresceram se comparados ao ano passado. Os programas para modernizar a frota de tratores e os de apoio a cooperativas e aos médios produtores foram os mais procurados. E o mercado financeiro prevê mais queda na inflação. É o que mostra o relatório Focus do Banco Central, que é uma pesquisa feita semanalmente com mais de 100 instituições. Vamos ver os números aqui no nosso telão. Semanalmente, semana a semana, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, considerado a inflação, o índice de inflação oficial, vem caindo. Há um mês era de 7,25% a inflação para o fim do ano, a previsão. 7,01% na semana passada e agora 6,89%. É a primeira vez desde abril que esse índice fica abaixo de 7%, essa previsão de inflação para o fim do ano. E para 2017, as previsões também estão melhorando. Há um mês, a estimativa era de 5,07%. Na semana passada, 5,04% e agora 5%. Os analistas acreditam que, com isso, a meta chegue pela primeira vez dentro da previsão do governo, da meta do governo, que é de 4,5%, com dois pontos percentuais de margem para baixo ou para cima. E a queda da inflação já se refletiu no preço de frutas e hortaliças. Em setembro, oito estados registraram preços menores. É o que mostram os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O brasileiro já pode comer melhor pagando menos. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em setembro. Agora, a Rita vai poder comprar o que precisa para a sua dieta sem pesar no bolso. Você entrar com 50 reais no mercado, você poder levar bastante verdura, né? Para você fazer uma salada mais caprichada, comprar uma alface. O alface estava muito caro, o alface também caiu de preço. Então, melhora bastante para a saúde da gente, né? O preço do mamão papaya que vinha subindo nos últimos meses caiu em setembro. A queda foi de quase 40% em algumas cidades. Banana, batata e cenoura também tiveram redução nos preços. O clima é o principal responsável pela melhora nos custos desses alimentos e a tendência é que os preços continuem caindo. A gente imagina que ainda vai estar com os produtos favoráveis. No caso da cebola, por exemplo, ela está até abaixo do custo de produção. Tem muita oferta no mercado. A gente imagina que ainda para o mês de outubro e novembro, ainda tem as condições para essa baixa de preços, né? Para esse alívio no bolso do consumidor. O levantamento do preço de frutas e hortaliças é feito todos os meses pela Conab a partir de informações fornecidas pelos mercados atacadistas de todo o país. As exportações também vão bem. Na terceira semana de outubro, a balança comercial ficou com saldo positivo em 709 milhões de dólares. No mês, as exportações somam mais de 9 bilhões e 800 milhões de reais. E as importações, 8 bilhões de dólares. Na verdade, o número anterior também são dólares. Foi registrado um pequeno aumento nas vendas de semi-manufaturados, como alumínio bruto, manteiga, gordura e óleo. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrai recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Tchau, tchau.